Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Administradores, agradecendo a vossa presença, começaria por dizer que na intervenção do Sr. Administrador, grande parte da informação que nos ficava em dúvida foi confirmada. E então se não vejamos. Em primeiro lugar, este aeroporto tem este problema no ILS que perturba a operação nos voos que aliás identificou e, porventura, outros que não se realizaram, sabendo desta nota. Mas há aqui uma questão que é importante, isto ocorre de 2 a 12 de agosto, ou seja, na época alta. Esta perturbação, nesta altura, tem necessariamente um impacto que deve ser acautulado, ou seja, ela nunca deveria acontecer, se a tal manutenção preventiva, ao contrário do que diz, fosse eficaz, nunca deveria acontecer, muito menos nesta altura. Se não reparo, disse bem que houve 10 dias sem qualquer ILS e há 47 dias com perturbação distúrbações. Disse ainda e bem que o conjunto de antenas que suportam o sistema ILS de Ponta Delgada foram substituídas em 2014. Ou seja, quer o aeroporto de Ponta Delgada, quer o de Santa Maria, a maioria dos aeroportos dos Açores são porta-aviões junto ao mar, de onde as condições de salinidade, de corrosão, de atenção sobre os sistemas radiantes, nomeadamente as antenas e todas as conexões ao sistema radiante são de particular cuidado. E o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que a antena, ou as antenas, como disse, apresentaram uma avaria em agosto, mas o que deveria ter sido numa manutenção preventiva e condicionada, isto é, com base na inspeção da condição, é que elas tivessem ocorrido essa substituição muito antes. Como, aliás, aconteceu em Ponta Delgada. Como, aliás, aconteceu no aeroporto de Sá Carneiro em maio de 2021. E no aeroporto de Sá Carneiro, por exemplo, escolheram um mês de menor tráfego, como é óbvio. Depois tiveram que reajustar, porque efetivamente deu-se a cimeira social no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. Portanto, o que há aqui é um desrespeito, um desleixo face ao aeroporto de Santa Maria. Porque aquilo que foi em 2014 a substituição das antenas em Ponta Delgada, é óbvio que deveria também logo de seguida ter sido feita em Santa Maria. Esta é que era uma atitude preventiva, uma atitude cuidadosa. Portanto, há claramente aqui uma manutenção que não está a ser bem feita, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista da manutenção condicionada. Porque a manutenção condicionada o que faz é inspecionar com técnicas que estão disponíveis regularmente e previamente a condição dos sistemas para prever se a sua falha precoce vai ou não acontecer. E isto em Santa Maria não foi feito. Eu não sei se a falta dos TTAs que nós falamos em janeiro do ano passado, e que parece que vão abrir um concurso para sete novos TTAs em breve, terá alguma coisa a ver com isso, mas irá seguramente sobre essa matéria pronunciar-se. Mas o que é claro aqui é que, independentemente deste reforço ou não de recursos humanos, há objetivamente uma falha de manutenção condicionada na capacidade de avaliação da operacionalidade do sistema de radiante e que faz com que, obviamente, à pressa, os senhores vão ter que substituir antenas para, no período de maior tráfego em agosto, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto vir apelar à administração da nave para que esta situação se resolva com rapidez. Quer dizer, nós chegamos ao limite, nós chegamos... Ó Sr. Deputado Francisco César, eu passei 20 anos a fazer manutenção de antenas, esta é a minha atividade. Não vale a pena o senhor... O problema é esse, é que o senhor acha que sabe da TAP, que não sabe de aviões. Desgraçou a SATA, acha que sabe da nave e vem para aqui dizer desculparado. Ó Sr. Deputado, o que tem aqui que ser dito é que a relação a Santa Maria está na última das prioridades da nave, porque se estivesse nas primeiras, o sistema de antena tinha sido suficientemente e atempadamente substituído e esta é a questão de fundo. Não se deixava a variar, não se deixava a ficar 10 dias sem que o aeroporto ficasse inoperacional do ponto de vista do ILS. Vamos ainda querer, obviamente, saber, e isso é uma coisa que nos parece importante, a nave, obviamente, com responsabilidades na navegação aérea, não se deve, do nosso ponto de vista, limitar à colaboração com os Açores naquilo que são os aeroportos dos quais têm já instalados equipamentos. E a pergunta que também lhe gostaria de fazer é, nos restantes aeroportos, alguns de gestão da região, qual é a colaboração que a nave tem feito, também por sua iniciativa, porque entendo que uma empresa pública com esta responsabilidade também pode e deve tomar esta iniciativa, de colaborar, de avaliar, porque é uma matéria que só a nave conhece, na melhoria da operacionalidade dos restantes aeroportos dos Açores. Porque, porventura, há situações que no entendimento e no estudo conjunto venham a beneficiar os níveis de operacionalidade. Estou a pensar o aeroporto do Pico e estou a pensar em outros aeroportos onde, porventura, digamos, a colaboração e a análise conhecedora da nave pode trazer vantagem. Portanto, em relação à falha que ocorreu, do nosso ponto de vista, deve-se a uma falha de manutenção atempada preventiva de perceber uma situação de degradação de umas antenas que era evidente e de uma substituição atrasada, que, segundo diz, aparentemente, ocorrerá no mês de maio próximo. Bom, agora a questão aqui é outra. É, para o futuro, qual é a garantia que nos dá? E isso é que é a nossa preocupação e aí é, digamos, o motivo da audição. É, para o futuro, que garantias nos dá? De que nós vamos fazer uma intervenção à pressa, substituir uma antena que está degradada, que está corrompida, que está corruída e vamos ter a garantia da disponibilidade permanente dessas instalações, porque um voo da SATA Aera Sousa em Santa Maria pode ser determinante para uma pessoa que perde uma operação no Hospital de Conta de Algada, para uma pessoa que perde uma consulta. Não esteja a rir, ó senhor administrador, não vale a pena estar a rir, não esteja a sorrir, porque isso são coisas sérias e só sabe quem as vive. Eu sei que o senhor sorri porque está sentado em Lisboa e está-se nas tintas para Santa Maria, mas isso são questões muito importantes para pessoas que esperam seis meses para uma operação, para uma consulta e aquele avião é determinante. Portanto, eu não lhe admito que venha para aqui sorrir daquilo que são as dificuldades em Santa Maria.